Música Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora causas lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Posso me ter fomento mais muito amor Por que deixaste que o vento no fundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parecem que os vejo chorar Ao ver sua flor caída e morta Na loma sem forças pra se levantar Música Os grandes são as plantações do Senhor Música Por Cristo na cruz no Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O grande deseado é a flor que caiu Música 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 Amado irmão que me ouve agora Música Ainda é o amor Ainda é tempo pra você voltar Música 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 Amém. 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 Tem uma parte aí, né? É? Vamos cantar essa parte aí? Agora, ela tem uma cadeira. É, mas falta uma parte aqui, ó. Vou cantar, mas não está escrito aí, pai. Esqueci, óle. O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente e brotar Porque ele mesmo falou que um dia Ao céu o querido jardim vai levar